A reunião aconteceu no gabinete do prefeito e durou aproximadamente uma hora e meia. Jarbinhas, após a reunião, conversou com a imprensa local. A pauta principal, eu vejo por parte deles, foi a questão de se apresentarem, falarem sobre o que eles estão fazendo em Gostepé, quais são as obras que eles estão colocando em Gostepé. Participaram da reunião apenas representantes do setor técnico da Copasa. Guilherme Frasson, que é chefe do Departamento Operacional da região sul de Minas, que abrange 135 municípios, falou sobre a reunião. Esse foi o primeiro contato com a nova administração do município e nesse sentido a gente procurou nos colocar à disposição e identificar junto ao município as prioridades em termos de empreendimentos, melhorias que têm que ser implantadas nas nossas redes coletoras, redistribuição, enfim, detalhes de priorização da operação. Com o projeto para a construção da estação de tratamento de esgoto nas mãos, o prefeito confirmou que houve mudança no local de construção da ETE. Para a Copasa, dentro do estudo técnico da Copasa, a área que foi decretada de utilidade pública para poder fazer a ETE através do projeto da Prefeitura Municipal, ele não é viável. Não é viável por quê? Porque ali é um pântano, ali não tem condição. Além disso de ser um pântano, ele é numa parte baixa, a ETE precisa estar numa parte alta. Nesse momento os técnicos estão estudando a possibilidade de realocação, então essa estação foi relocada e a ideia nossa é negociar com o proprietário e depois buscar o licenciamento. O prefeito Jarbinhas aproveitou a presença dos técnicos da Copasa para pedir agilidade na obra que leva serviços de água e de esgoto ao bairro Bom Jardim. Outros assuntos também, que é do interesse muito grande do pessoal do bairro Bom Jardim, eu tratei muito desse assunto e falei para eles da preocupação da população que está lá, além da preocupação, o tanto que existe a reclamação e o pessoal lá está há mais de 17 anos na mesma situação. A parte mais morosa para atender esse bairro Bom Jardim é a implantação de um booster. Esse booster demanda um pequeno projeto, esse sim demora um pouquinho mais, mas a gente tem a expectativa de que talvez no espaço de uns 90 dias a gente já terá o bairro Bom Jardim e também nessa continuidade de obras outros bairros também serão atendidos. Do mesmo modo também foi tratado a obra do Portal dos Nobres. Eu pedi também a eles um tempo, mas um tempo correto que eles vão terminar essa obra e foi tratado aqui que em seis meses após o término da obra do Bom Jardim, eles terminam também lá. E de acordo com o prefeito, está sendo exigida maior qualidade nos serviços prestados pela Copasa no município de Guaxupé. Outro assunto muito bem tratado aqui também foi a questão desses recortes que eles fazem no assalto, desses buracos que fazem no assalto, demoram para recapiar novamente e o fazem de uma maneira que não está agradando a minha administração. Esses asfaltos não estão sendo dentro do que precisa ser mesmo, principalmente a qualidade dele, que não bate com a qualidade e a altura da rua e nós pedimos a eles uma atenção muito maior sobre isso. Como nesta reunião não foi discutido o assunto que mais interessa aos guaxupianos, que é a cobrança da tarifa de esgoto, outra reunião será realizada em breve. Pedir que fosse passado ao presidente da Copasa a nossa insatisfação, a insatisfação quando eu digo nossa, minha, estou falando do povo de Guaxupé, eu represento o povo de Guaxupé, então o povo está insatisfeito com essas taxas e pedir que eles marcassem uma audiência com a gente e que nós pudéssemos achar um denominador comum para que pudéssemos dar uma resposta melhor para a população de Guaxupé. Legenda Adriana Zanotto